A quinta cabrestos da quinta da Silveira, que ainda nos trabalham, estiveram aqui há oito dias. Foram estreados há oito dias neste mesmo recinto. Portanto, tenho aqui o meu amigo Mário Gordo, que vai ser achado pelos cantinos aqui à minha frente, o António Cavaz, que vem do Alqueva, do Alentejo, o seu filho, o Francisco Cavaz, que também está ali doco. Depois, lá, de abelinho de maio, o abobrezinho, o Mário Jorge, e o meu amigo António Gordo, também ali com a sua juventude, com os seus 40 anos. Digo António, é um prazer vê-lo. Vem que Mário, quando quiser, força. Façam ver aí ao pautinho, que andam aí a brincar no sábado, ver como é que isto se levantará. Tanto em prova, Vida da Silveira, tudo bem até agora, passou, todo. Olha lá, que espace do ar, isso é um cidadão a mais. E aí, em trova-se do estado da tinta da sua voeira, que é uma carta, a cruz-feira. Não tem mais, tem que passar por dentro, Mário! Olha que maravilha, olha Mário, toca para ele, Mário. E aí, eu quero passar o marido, eu quero passar o marido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL